Olá, que alegria a gente estar aqui de novo, 2008, quarto ano do Vida Inteligente. Claro, nós começamos em julho de 2005, o tempo corre, o tempo passa, nós estamos aqui firmes, fortes. E também hoje para mim é uma data significativa. Hoje é o nono mês que eu estou sem fumar, espero que nunca mais eu volte a fumar. Nós já falamos sobre isso aqui, já falamos sobre o que representa o vício na nossa malha energética, graças a mim, graças ao meu esforço e todas aquelas pessoas que me ajudaram e que me incentivam até hoje, me, como é que se diz, me enaltecem o meu ato de abandonar esse vício. Estou aqui firme, engordo e ganhei 20 quilinhos, mas paciência, 20 quilos de saúde. Eu digo que o cigarro estava me levando 20 quilos, mas não há de ser nada e estamos aqui com a saúde. E assim é o mais importante, disposição, fôlego, apetite, a própria pele, enfim, isso. Nós estamos aqui num novo ano para, com força, para o que deve é. E hoje nós temos um assunto, vamos começar bem o nosso ano, falando sobre a grande fraternidade branca. Muitas pessoas, todo mundo já ouviu falar de grande fraternidade branca. mestres ascensionados, todas aquelas coisas que vendem livros, que nós já ouvimos palestras, que nós já ouvimos pessoas falando. E aproveitamos esse nosso primeiro programa de 2008, convidando o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Oro. Jorge, boa noite. Tudo bom? Gostei porque você ganhou 20 quilos. Eu não gostei, não. E assim, eu estava com saudade e sorrisinho aqui, viu? 20 quilos. Você falou muito bem, não é que você ganhou, é que você tinha, mas era o elemental do cigarro que estava se alimentando. Ele estava se alimentando disso, agora estou me alimentando sozinho, vamos fazer um exercício agora e vamos lá. E tu vê que é bom que daí você recria o hábito de saúde, sublimando um elemental sem usar química, você não usou remédio. Não tem a dúvida, não. Você usou a química cósmica que é a força da vontade. E não substituir por nada, por nada. Tem gente que chupa bala, tem gente que faz isso, aquilo, eu não fiz nada. Isso é uma vitória não tua, isso é uma vitória de quem engendrou o gênero humano. Esse cara conseguiu. Então eu estou ajudando a preservar o nosso ambiente, inclusive, que é um fumante a menos. No mínimo. Jorge, eu acho que o assunto que nós resolvemos bater papo hoje, a grande fraternidade branca, o que ela é na verdade? Antes da gente, vamos esclarecer mais uma vez. Entra ano, passa ano, durante o ano inteiro nós esclarecemos. Nós não estamos aqui, Jorge e eu, e nem o programa Vida Inteligente, nem nenhum convidado nosso que vem aqui, nós não estamos aqui para desmentir absolutamente nada. Nós não estamos aqui para ir de encontro a crenças, a uma série de coisas. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos que nós temos, conhecimentos que pode ser que vocês tenham também, mas que isso nunca foi levado a público através de uma rede aberta, de uma televisão, de um rádio, sei lá. E esse é o nosso objetivo. Então, por favor, entendam tudo o que nós vamos passar hoje aqui, que vai diferir com certeza daquilo que vocês conhecem, e que eu também conheço. Então, por favor, abram o seu coração sem senso crítico, e que nós não queremos em absoluto ir de encontro a nenhuma crença. Nós estamos aqui para compartilhar. Da mesma forma que nós aceitamos qualquer opinião de vocês, 3222-1137, você pode telefonar aqui, o nosso programa é ao vivo. Então, nós estamos aqui para compartilhar. E assim sempre foi, e assim queremos que continue sendo. Bom, Jorge, depois dessa... Não sei se... Quando você fala, eu fico ouvindo, né? E aí você fala uns negócios assim, tão massa, que daí a gente podia dizer boa noite e dormir. Isso é muito... É brincadeira. Não é assim, né? Não, mas tem que ser... Não, mas é... Nós sempre fomos muito transparentes, né? Isso aqui eu nem considero um programa, eu acho que é um bate-papo. Não é nem transparente, nós somos translúcidos. Translúcidos. Então, isso aqui não tem essas coisas, é o vivo. E não tem nenhuma pretensão, né? Nada. Eu não sei mais do que você, você não sabe mais do que eu, eu não sei mais do que você. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente vem aqui trocar experiência. Aquilo que a gente acha, que sabe, não é? Vem aqui para falar e ver se isso serve para você, se o que você sabe serve para a gente. E a gente vai levando a vida assim. Isso, e quando a gente vai passando isso, a gente entra em questionamentos, a gente aprende bastante, né? É uma boa, como a gente fala. É uma boa cósmica. Jorge, grande fraternidade branca. O que é a grande fraternidade branca? Existe... Antes, já vai, já pergunto antes. Existe grande fraternidade negra? Existe alguma grande fraternidade de outra cor? Por que o nome grande fraternidade branca? Ó, já começou. Passa ano. Então eu cheguei atrasado, aí a gente entrevista. Cheguei atrasado, então ficamos ali na mesa agora, assim, vou fazer uns tópicos para ver se você quiser conversar e tal. Eu entreguei para ele, nem adianta não vai ler, realmente não, né? Não adianta mesmo. Não tem nada. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com o grego, como ele bem disse. Eu agradeço ele me enaltecer e me honrar me chamando de irmão. A recíproca é verdadeira, não é? É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, com vocês, trocando conhecimento, criando isso que a gente tem criado nesse período todo. E que muda a minha vida, muda a tua vida, muda a vida, todo mundo que está aqui muda a vida e quem está assistindo. E para mim isso é essencial, né? Então, agradecer a lei que nos permite dar sequência a isso que a gente tem feito com os esforços do grego e manter o programa, essas coisas todas, né? E desejar a vocês, que a gente está no começo de 2008, hoje é dia 10, né? Isso. Não vou desejar um feliz 2008, né? Eu vou fazer como a lei faz, eu vou ser econômico no que eu vou dizer, eu vou usar bem o que eu vou dizer. Então, eu desejo que vocês tenham felicidade para sempre, que vocês tenham saúde para sempre, que vocês tenham consciência para sempre, que vocês tenham consciência de vocês mesmos e vivam bem esse ano solar e os outros mil anos que vierem seguida, evoluindo sempre, e tomando consciência de quem vocês são e por que vocês vieram, afinal, para essa viagem de trabalho, que é a vida e não uma viagem de lancer. Tá, agora pode... Assim que são as coisas. Depois da apresentação, pode responder. É, depois de um breve boa noite, né? Pode responder agora. Bom, se existe a grande fraternidade branca, como se falou, e por que tem o nome de branca, né? Então, obviamente, porque existe. O que é ela, né? O que é ela, verdade? Existe o contrário, a gente pode até comentar também de passagem aqui, né? É, só de passagem que a gente tem a opção. Não é a nossa tônica, exatamente. Existe a grande fraternidade branca, sim, existe. Não tem a ver com o que hoje, por exemplo, se você for na internet e tem lá a grande fraternidade branca, você pode participar, né? É uma escola como outra qualquer, não tiro o mérito, nunca fui lá para ver o que eles dizem, que fazem, ou que são, ou esse tipo de coisa, só que não é a grande fraternidade branca. Isso não tem jeito, né? E nem tem como, assim, se não, hoje eu quero fazer parte da grande fraternidade branca. Não pode fazer, só que é o seguinte, vai trabalhar. Vai nascer, vai morrer, vai evoluir, não sei o quê, vai se tornar um adepto, aí vai fazer parte de uma linha de um pramanta, aí, se for o caso, se você tiver algum trabalho para fazer, você vai, se não, não vai. Já vou explicar o que é depois do pramanta, e adeptos do pramanta, e quais são os nomes, porque tem tudo a ver com... Vocês têm uma ideia? A grande fraternidade branca, ela é tão real, tão real, que ela tem a ver com a flor de lisa, ela tem a ver com a revolução francesa, ela tem a ver com várias ordens que deram a tônica do ciclo, tudo está entrelaçado, tudo está entrelaçado, tá bem? Bom, quando começou a grande fraternidade branca, é bom porque, assim, aqui a gente não tem medo de quebrar alguns... Não, você que fica vermelho de vez em quando, que eu não sei porquê, né? É, não, tem que ser, a gente tem uma maneira de colocar as coisas para não ficar... Não, eu estou brincando, é, é. Mas aqui a gente não tem medo mesmo. Não, é. A grande fraternidade branca, ela surgiu em alguma coisa próximo de 18 milhões de anos atrás. Perfeito. E meados da raça lemuriana, da raça negra. E por quê? Até meados da raça lemuriana, o ser humano, ele era o conceito de hermafrodita, então não existia separação de sexos. Platão narra isso, inclusive, na República, quando ele descreve os lemurianos como rodas, com quatro braços, com quatro pernas, é uma maneira simbólica de descrever... A forma física que eles tinham. Uma maneira simbólica de dizer que eles eram homem e mulher, na verdade, uma criatura só, não é? Aí, e eles eram hermafroditas, né? Inconscientes. Aí, há a separação dos sexos. Há toda essa evolução da terceira raça mãe, quarta, quinta, sexta, chegar na sétima, volta a mesma coisa, só que daí consciente. Você passa do estado de humano para divino, mas fisicamente a mesma coisa. Em meados, então, da terceira raça mãe, da raça lemuriana, então, mais ou menos 18 milhões de anos atrás, alguma coisa perto do período cambriano ou algonquiano, algum... Esse negócio aí, esses termos que explicam, associam academicamente à história humana, né? Então, houve a separação dos sexos e aí o impacto da separação na raça lemuriana, ele foi muito intenso. Porque a geração, ela passava a ser feita em dois seres de maneira diferente. E houve uma porção de problemas com relação a isso. E vejam, hoje, a questão do mau uso, né? E da incompreensão da sexualidade no ocidente, como um derivado da ignorância e da má intenção de quem traduziu os conhecimentos orientais e trouxe para cá, principalmente a Tantra, né? É uma ignorância suprema a maneira como o Tantra é tratado no ocidente, né? E foi feito isso intencionalmente. Então, isso hoje tem um impacto na saúde, na consciência, na humanidade, hoje. Só que esse problema, ele já existia antes com relação a essa questão da sexualidade. E aqui não estamos falando de moral, falando da questão física da sexualidade e das energias envolvidas. Aí isso criou uma confusão tão grande na Lemúria que aconteceu o que a gente chama de primeira catástrofe da Lemúria, né? Onde sobrou somente um continente, que foi chamado de Paradesa, ou Paradesa, no qual o Santo Íves da Alvédia descreve como sendo a origem da Atlântida e das raízes da própria Garta, chamado esse tipo de coisa. Em qual dos livros dele, do Santo Íves? É, na Missão da Índia na Europa. A Missão da Índia na Europa, tá. É, que fala sobre a Garta. Quem tiver oportunidade de ler, é um referencial. É um referencial. Tem editado em português. Tem, tem em português. Editora Madra, se eu não me engano. Isso, tem. É um livro fácil de ser adquirido, né? E um livro respeitável. Respeitável, sim. Então, a partir daí, com a queda da Lemúria por conta desse acontecimento, os valores, aí vamos falar uma outra coisa, os valores que estavam plasmados para daí, geral, que seria a sequência humana, que seriam os quatro Kumaras primordiais, os quatro senhores de evolução, Manu, Yama, Karuna e Astaroth, eles se projetam naquilo que já havia sido construído especificamente para isso, mas que não tinha ainda recebido os valores, que é a esfinge. Então, eu acho muito engraçado, assim, a ciência hoje tem uma tendência a trazer todos os fatos históricos mais para pertinho. Então, a pirâmide foi construída não sei quanto. O Egito começou há 5 mil anos atrás. Não sei o que, começou há 6 mil. Aí, acham um osso fazendo. Nossa, esse osso tem 50 mil anos. Puxa vida. E a esfinge? A esfinge foi construída mais ou menos na época dos... Isso que o pessoal diz, não é o que eu estou dizendo. Na época das pirâmides tem alguma coisa aí, alguma coisa como 4, 5, talvez 6 mil anos. Não. 18 milhões de anos. A esfinge já existia antes de existir, não o Egito, antes de existir a Atlântida. Que é isso. Quem fez? Os lemurianos. Os lemurianos. Sim. E foi aí, nesses quatro... Na queda, então, aí os valores... Da evolução se projetam na esfinge, os quatro animais da esfinge. Podemos daí o início da Grande Fraternidade Branca. Aí, a Grande Fraternidade Branca, ela é plasmada, ela é criada, né? Para proteger os valores que ali estão. E veja que, nesse momento, sequer havia sido criado ainda o conceito de segredo, de secreto, que foi depois na Atlântida, alguns milhões de anos mais na frente. Entende? Aí se cria a Grande Fraternidade Branca. Como é formada a Grande Fraternidade Branca? Se ela é uma fraternidade, ela tem que ser formada por seres. Sim. Não vamos dizer gente, mas são seres. Bom, é assim, quando acontece um ciclo evolucional, no final do ciclo, os seres que trabalharam em função da lei, evoluíram e tal, fizeram a coisa toda direitinho e estão em função, então eles adquirem a categoria de adeptos, né? Ou no final, ou durante, isso aí vai do mérito de cada um, eu não sei, não conheço nenhum, né? No final daí de um ciclo, então, eu inicio um ciclo seguinte, esses adeptos vão trabalhar em função da lei, sempre ligado àquilo que é o Pramanta, que é um ciclo. Já vou falar mais em detalhes. Só que daí tem um conjunto de seres que eles estão fora do Pramanta, eles adquiriram tal estado de consciência que eles estão acima do próprio ciclo e são 49 seres, são chamados 49 adeptos independentes. A grande fraternidade branca, ela foi criada há 18 milhões de anos atrás, né? Sendo composta pelos 49 adeptos independentes. Tá, quem quiser que chame do que quiser, dos anjos, arcanjo, quer dizer, não deixam de ter uma certa razão nas alusões que dão, apesar de que não é essa bem a coisa, né? Não, não. Mas para ficar meio inteligível, seres superiores, vamos dizer, é claro. Não gosto de colocar superior só por quê, Grego? Nós temos que dar uma... Não, mas é bom a gente colocar só por quê, porque hoje não existe nenhuma hierarquia superior à hierarquia jiva. Sei. E qual é a hierarquia jiva? Hierarquia humana, porque na hierarquia humana, tudo que foi realizado inconscientemente anteriormente, vai ser realizado agora conscientemente. Tanto é que a nota, a tônica do planeta Terra é Fá, e a tônica da quinta raça mãe, a raça área, que é a raça azul, né? É Fá. Então, é a raça que vai fazer com que o próprio corpo planetário adquira consciência de mente concreta que não tem ainda. Bom, é bom saber disso. Mas ainda nós continuamos idolatrando ou dando valor às... Não vou dizer assim, nem por falta de conhecimento. As coisas superiores, né? Nem por falta de conhecimento, né? É por medo de assumir quem nós irmãos somos. Também concordo. E também porque é o seguinte, uma nação formada de seres conscientes de quem eles realmente são, aí o único poder, a única estrutura política capaz de conter tamanho valor cósmico, tamanha horda de seres conscientes, seria a sinarquia. Sim. Que daí é uma gestão divina do processo. E vai acontecer que é o quê? É como na era na Atlântida, quando a divindade coexiste pacificamente com a humanidade, cada um na sua tônica, céu e terra misturado. Só que é muito interessante também porque, assim, antes existia a divindade na face da terra na época da Atlântida, e a humanidade inconsciente, tentando desenvolver a mente concreta, que era o quarto princípio, mas ainda vivendo sobre os ferros, o peso do erro da terceira raça, que replicava a terceira cadeia lunar, que tinha a ver com a questão do sexo, né? Então, existia a divindade como a humanidade inconsciente. Agora, na vinda da agarta para a superfície, no apogeu, no ápice do novo ciclo, que é o que a gente está vivendo agora, esses valores vêm para a superfície, mas aí, já conscientemente, é um processo de descida e de subida. O espírito se projeta na matéria inconsciente, se mistura com a matéria consciente, espírito e matéria, então, uma unidade consciente, e se elevam como divinos. Estou torcendo, você falou que vai ser na nossa geração, né? Vamos torcer para que seja aqui, né? Vai, vai. Eu estou esperando. É uma geração que vai ser comentada por alguns milhões de anos. Tomara, tomara. Vamos falar... Voltamos, então. Vamos voltar. Primeiro, o que significa a terminologia, isso aqui, Sudadharma Pramayan? Como é que é? Mandalã. Mandalã. Sudadharma Mandalã. O que é isso? E eu sei que tem muito a ver com grande fraternidade branca. Sim, é o nome que se dá à fraternidade branca. Só que também se traduz Sudadharma Mandalã como Código das Leis do Manu. Código das Leis do Regente, do Manu. Do Manu. Sim. No direito se fala das leis de Manu, né? É do, é uma pessoa, é um ser físico, vivo, existente, né? Então, isso que é Sudadharma Mandalã. Mas também a grande fraternidade branca é conhecida como irmãos da pureza. Irmãos da pureza, sim. É a menor grande fraternidade branca. E tem outros nomes no meu caso. Tá, ótimo, tá. Então, deixa eu só falar. Completa. Só completar. Então, ela foi formada, e ela é formada, pelos 49 adeptos independentes, 49 seres masculinos e as respectivas contrapartes. Sim. São 96 seres, 48 masculinos, 48 femininos, e eles estão fora do ciclo. O que significa estar fora do ciclo? É assim, eles não estão sujeitos às leis do ciclo. Perfeito. Quando vem alguém para trabalhar aqui na humanidade, Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Apolônia de Tiana, Amenópolis IV, Manco Capac, Coma Maoclo, Quetzalcoatl, Odin, não interessa quem seja. Vem para trabalhar, está sujeito às regras do plano. Claro, ele está aqui e vai padecer do... Dura lex e adelex. Isto. Os adeptos independentes são aqueles seres que atingiram tal nível na mecânica cósmica, que daí eles interferem no destino da nação, da raça, da humanidade, mas sem estarem sujeitos às leis da... É como se eles dessem a tônica de tudo o que acontece depois. E onde estão esses 49 e as suas contrapartes? Estão lá onde eu estou pensando? Tudo é lá? Tudo é lá. Vem do governo culto do mundo, que é... O lá que a gente diz é a garta. Então, assim, a gente fala aqui, a gente sempre fala, né? Faço da terra, badagas, do ato e agar de chambal. Então, a gente não acredita nesse negócio, como é que vai ter um buraco e tal? Aqui a gente não acredita. Só que daí, assim, no Oriente, isso é parte do dia a dia, da rotina. É verdade, incrível. E dezenas e dezenas e centenas de milhões de seres, né? Onde estão acostumados que determinada hora do dia, seis horas, né? Assim, a hora esplendor e de gala, a hora de agar de chambala. Então, os pássaros se calam, os animais, independente do que estão fazendo, param. Nós já falamos aqui o que a gente chama de hora da ave-maria, seis horas da tarde. Exato. O mundo para por quê? Porque a hora em que em cima se liga com embaixo, embaixo se liga com em cima. Então, faz parte do dia a dia deles fisicamente. Aqui, para a gente, a gente acha estranho. Mas, então, os adeptos independentes, eles estão ligados diretamente à gata, né? Tá. Sim. Continua, continua, continua. Não, eu quero entrar aqui na questão. Já para a gente, de repente, a gente não pega mais para frente. Dizem que grande fraternidade branca, e eu vejo livros e mais livros, sites de internet dentro de toda essa minha vida espiritualista, que eu sempre ou fui. Eu já ouvi falar de Mestra Rovena, Mestre Kutumi. Boa, boa. Quem? Não, não. É bom tocar nisso. São Germain, São Germain. É. Quem é os outros? Mestre ascensionado. Mestres ascensionados. É. Figuras lindíssimas. Que não existem. As pessoas... Calma. Ele já está chato, ele já vai lá. As figuras bonitas, que tem figuras que você vê, pintores ou médiums ou sensitivos, retratam aqueles seres maravilhosos, que são bonitos, você já deve ter visto, né? São bonitos. Todo mundo tem olho azul, cabelo liso. Isto, cabelos lisos e tal. E que vivem... Ele deve ficar enjuriado quando vê aqueles retratos deles assim, se pô, pegou o pintor que fez esse negócio aqui, vai dar um caldo, né? E que esses seres, nós não estamos aqui brigando, nem brincando e nem gozando de nada, absolutamente. Não. E que esses seres estão aí fazendo uma série de coisas, passando uma série de orientações, psicografando livros e tudo. Então, Jorge Antônio Ouro, fale-nos sobre mestres ascensionados e a relação deles com a Grande Fraternidade Branca. Que dentro da Grande Fraternidade Branca, que todo mundo conhece, Grande Fraternidade Branca é onde os mestres ascensionados. São duas palavras que não andam sozinhos. Sim. E é um equívoco completo. Então, por favor. Primeiro assim, mesmo que Mória fosse um mestre ascensionado que não é, Kutumi fosse um mestre ascensionado que não é, Rakowski fosse um mestre ascensionado que não é, Serapis fosse, que não é, Hilarião não é, Nagib não é, Abriala, nenhum deles é mestre ascensionado. Nunca o foram e jamais serão. E eu já vou dizer o porquê. Mesmo que eles fossem mestres ascensionados, ainda assim, não seriam parte da Grande Fraternidade Branca. Por quê? Porque eles são adeptos e fazem parte das linhas do Pramanta, do ciclo onde a gente vive. E esse ciclo, e esses todos que eu citei e que você citou, eles seguem as orientações da Grande Fraternidade Branca, dos Adeptos Independentes, que está ligada à maçonaria dos Trachumarutas, que é a maçonaria agartina, e que tem outra história, né? Outro, eu recomendo outro dia. Então, primeiro que é o seguinte, mesmo que um desses seres fosse interagir com o ser humano, ele não o faria através do astral. É que se viaja para o astral conscientemente, e aí o astral é plástico. Ele se molda de acordo com o que eu quero ver. Então, eu disse, putz, Mestre Mória tem um rosto assim, lindo. Eu queria ver o Mestre Mória. Eu disse, Mestre Mória, putz, deixa eu dar uma mãozinha nesse negócio aí. Aí eu vou fazer uma viagem astral. O que eu vou fazer? Na primeira esquina eu vejo ele. E é ele não. Eles não vão interagir através do astral. Isso é um ponto pacífico. Não tem jeito. Bom, por que então eles não estão ligados à Grande Fraternidade Branca? Porque eles são adeptos das linhas do Pramanta. Bom, primeiro, Pramanta é um termo que designa um ciclo. Mas em sânsito, Pramanta é aquela máquina, mas aquele aparelho que daí você usa para fazer fricção, para fazer surgir o fogo na madeira. Sabe qual? Você bota assim, aquilo tem o nome de Pramanta. Pramanta. Sabe por quê? Porque a fricção do Pramanta faz surgir a Agni. Tá, que é o fogo. Que é o fogo, né, que é o fogo divino, né, que é o próprio elemento que dá à vida, né, que seria uma expressão daí de forrate, com dalí, isso que eu sinto a ver com a mãe divina, com o planetário, isso que eu sou toda. Então, o Pramanta é a fricção para gerar Agni. Quer dizer assim, é o ir e vir humano até que termine o ciclo e comece outro. Isso é um Pramanta. Sempre o Pramanta, ele se divide, como tudo na escala cósmica, em sete. Então, são sete linhas de adeptos do Pramanta. Quando se fala Mória, não existe Mestre Mória. Isso, é isso que eu queria que você chegasse. Por favor, presta atenção. Sabe por que não existe? Porque Mória não é um. Mória é uma linha de Pramanta, é um grande conjunto de seres pertencentes à linha Mória, onde cada um tem um nome próprio. Entende? Sim, entendo. É, então, todos eles. Então, falam assim, ah, o Mestre Mória. Tá, mas assim, qual o Mestre Mória? Qual o adepto Mória? Que não é o Mestre, porque todos eles, todos os adeptos das sete linhas do Pramanta, eles se subordinavam a um Mestre, a o Mestre, o planetário da Ronda, a Kibel. Então, quando eu falo Mória, não é um, é uma linha. Quando eu falo Rakowski, não é um, é uma linha de seres. Quais são as linhas de seres, de adeptos das linhas do Pramanta? São sete, talvez eu lembre. Tá. Ala. A, B, espaço Ala. A, L, A, H. Nagib, N-A-G-I-B. Rakowski. Esse eu ouvi, que você já falou aqui. Sim, exatamente. Kutumi. Kutumi, esse todo mundo conhece. É. O nome, né? É, não é um ser, é uma linha do Pramanta. Então, Abiala, Nagib, Rakowski, Kutumi, Mória, Serapis e Larião. Deu sete? Deu. Deu? Deu. Abiala, Nagib e Rakowski, Mória, Cutumi, Mória, e Larião e Serapis. Sim, não tem nada de São Germano aí. Não, é que São Germano, ele é um... São Germano e Caglioso, eles eram ligados à Grande Fraternidade Branca, ligados às linhas do Pramanta e vieram para a superfície para resgatar o próprio símbolo da Grande Fraternidade Branca, que é a flor de lis, que é o símbolo do rei do mundo, o símbolo da garta. E tem o LPD, que é o... Eu não sei a pronúncia certa em latim, vou me arriscar, que é o Lilium Pedibus Destruens, que é destruir a flor de lis. Sim. Por quê? Porque os Bourbons, na época da França, eles conspurcaram, enlamearam a flor de lis, que era um símbolo, e é um símbolo, do mais sério que existe. Aí, então, era a hora do quê? Do governo oculto do mundo, interferir e fazer com que acontecesse a Revolução Francesa. Só que daí, então, veio Caglioso e São Germano, que não são mestres ascensionados. Não pertencem à Grande Fraternidade Branca, eles vieram com uma função específica. Então, existe ou quem é São Germain? Da chama violeta, da transmutadora, quem é isso aqui? Ou quem é o que é? Assim, a pessoa, não. São Germano, e vejam como é diferente, que é o seguinte, vou responder a tua pergunta de uma outra maneira. Sim, esteja à vontade. Então, quando foi para se estabelecer o que seria os Estados Unidos da Europa, para depois da origem da sinarquia, que a maçonaria quis fazer, que a Revolução Francesa quis fazer, que Napoleão quis fazer, e que a lei continuou trabalhando e aconteceu agora, então, dois seres foram mandados para dar atenção a isso, Cagliostro e São Germano. Só que assim, um era o Báculo, São Germano, o outro era a espada, Cagliostro, e foi dito assim, Cagliostro, a gente sabe como é que você é meio destemperado, então espera, calma, que nós vamos tentar resolver pelo Báculo. Aí, então, o São Germano transitava na realeza francesa para convencê-los que era a época da mudança, que era uma necessidade, e aí, então, a maçonaria dava suporte, e várias pessoas ligadas a outras ordens, também ativas à época, sabiam o que estava acontecendo, havia e estava ativa fortemente na Europa, à época, ligada ao governo oculto do mundo, ligada à grande fraternidade branca, ligada a uma das lindas do Pramanta, à maçonaria egípcia, que teve origem com o Kunaton, não é? E que tinha homem e mulher nessa maçonaria, então ela atuando na Europa para fazer com que a coisa acontecesse pacificamente, a tradução pacífica. Como não deu, aí, além de dar uma entrada, então tá bom, São Germano, agora se retira, dá um tempo, Cagliostro faz, veio e fez, Revolução Francesa, E da onde surgiu, então, da onde surgiu a figura, vamos dizer, essa mistura, onde você acha que, você deve ter estudado isso, claro, fora o seu conhecimento, onde houve essa aproximação de São Germain, com a grande fraternidade branca, dos sete raios, que eles estão falando, onde você acha que houve essa confusão, que a gente pode chamar assim, ou esse entendimento... Não vou entrar direto no mérito, que seria a mesma coisa, que eu julgar os erros e acertos da religião católica. Ah, tá. Entende? Então, não... Não vou entrar no mérito, porque assim, tem a parte boa, que é quem tá fazendo ou seguindo, é só aquela linha, é só aquela religião, é só aquela ordem, ele dá o melhor de si. E é melhor, né, um erro em movimento, do que um erro... Com certeza. ...precisar acontecer. Você tem que tá fazendo alguma coisa. Anda, vê que não é, aquilo e muda, então é melhor a ação que a inanição, né? Então, você cria alguma coisa boa, apesar de errar. Então, tem um aspecto positivo. Óbvio que deu errado, é que você tá se dedicando a uma coisa que foi criada astralmente em determinado ponto por um ser humano que não corresponde exatamente à realidade. Então, São Germano é um ser vivo, consciente, com corpo físico, que transcende o que a gente conceitou como uma idade, ligado à grande fraternidade branca, ligado ao governo culto do mundo, ligado aos adeptos do Pramanta, com funções específicas, não só na Revolução Francesa. Você sabe como é que é a fisionomia dele? Eu não. Eu sei, mas não foi essa a intenção. Mas, assim, eu sei, eu posso passar por ele hoje, quando sair daqui, e vou achar assim, pô, esse cara é parecido com ele. Esses seres, eles transitam, né, eles fazem um ir e vir entre nós, ou aqui, ou em qualquer país, na medida em que é necessário. São Germano é a mesma coisa. Então, eles vieram para um trabalho, né, mas não quer dizer, grego, que depois, então, a gente tenha que endeusar São Germano, ou Cagliosto, ou quem quer que seja, ou quem quer que seja, e aí criar uma ordem e adorar a ideia dele. Lembra que tem uma, uma brincadeira, como é que surgiu a ordem do gato? Não. Que, assim, então, tinha um templo muito lindo, né, em qualquer país, e aí, então, e ele era aberto, não tinha portas, né, então, ficava ali, professando, todas as coisas da lei, entoando mantras, aquela maravilha, tudo de acordo com a lei, né, e era tudo aberto, e então, e aí o som era uma coisa muito agradável, e um gato, então, começou a passar pelo tempo por ali, né, e toda vez que começava o ritual final da tarde, seis horas, na hora da garta, e Xambala, então, o gato vinha e ficava por ali, ronronando e tal, ficava perto de quem estava conduzindo o ritual, e assim, isso passou meses, passou anos e tal, né, e aí, então, um dia, o mestre morreu, né, e os novos passaram a adorar o gato. Entendi. Entendeu? Entendi o recado. Entendeu? Então, é assim, a gente às vezes... E a questão dos... Aproveitando o embalo, sete raios, qual é o significado disso? Ou não tem também? Isso, pois é. Pois é, né? Está aí. Então, tá. É assim, não invalido, só que assim, sete, é que assim, a manifestação divina, ela é sete o plano, né, são sete raios da criação, sete linhas do pramanta, sete planetários, sete dianchoãs, são sete kumaras primordiais, mais o kumara rei, o oitavo, que é o kumara. Os sete raios são associados às cores. Às cores, aos chakras. Não, mas pode associar tudo. E o que é uma cor? Uma cor, ela é resultado de um sistema planetário inteiro, tanto é que a gente está hoje num sistema planetário azul. Então, eu tenho, vou criar a ordem dos sete raios de luz. Ótimo, procede. Mas de onde é que vem a origem para esse conhecimento que você vai professar? Tá, então a questão do... Quando eu estou trabalhando, vamos dizer assim, quando eu estou trabalhando com os raios, eu não estou trabalhando coisa nenhuma. Então, eu estou trabalhando... Como é que se diz? É uma coisa bonita, ela é funcional, mas não está, não leva a nada praticamente, vamos dizer. Criou-se uma egrégora de pessoas que trabalham com os raios e a egrégora, verdadeira ou não, ela tem uma força. Sim, é como os deuses lários e penátis da época dos romanos, você bota ali um pedaço de pau em cima da lareira, sei lá onde, e aí você adora aquilo, adora aquilo, e vem geração e adora, e adora, adora, aquilo passa a ser um objeto adorado, né, e adorar quem o adora, ele ganha a vida. Então, você cria uma... Nós já falamos sobre isso em programas anteriores, é quando nós falamos sobre os amuletos, É como se cria os santos, os amuletos, essas coisas assim, lógico, exatamente. Qual seria hoje? então, se é correto ou não, o São Germain e o Sete Raios, isso aqui, cada um que siga o que quiser, só que o que procede, assim, o que é o real, é que São Germano e Cagliostro eram lagartinos que vieram para uma função específica e não conversam com ninguém no astral. Não existe, por assim, isso é muito importante, né, nenhum desses que a gente falou, né, ele é um mestre ascensionado, não tem como ele ascensionar, e se ele fosse ascensionar, não ia para o astral, não procede. E também, assim, são sete linhas do Pramanta, e daí, cada uma das linhas do Pramanta tem 49 seres, 49 adeptos, né, então, quantos Rakowski tem? 49. Quantos Mórias tem? 49. Quantos Kutumi tem? 49. Serapes, Hilarião, Nagib, Rakowski, qualquer um. Só que assim, sempre desses 49, fica um grupo fisicamente agindo e outro grupo ocultamente agindo. Então, são 49. na primeira linha, tenho 49 oculto. Na segunda linha, tenho 7 atuando e 42 oculto. Na terceira linha, tenho 14 atuando e 35 oculto. Até que eu chego na última linha, tenho 49 atuando. Sim. Entende? Então, você pega uma linha como a Biala, Nagib e Rakowski, por isso que, então, quando se fala mestre Rakowski, é mais incomum ainda que ele viesse, né, seu mestre mencionado e dar conhecimento pela história tal, porque ele é a terceira linha do Pramanta que está por se realizar ainda. Ele é totalmente potencial. Entende? Então, são poucos seres lidando nessa linha. Então, teve um mestre da linha, um adepto da linha do Zakovsky, que daí, então, trabalhou nessa questão do novo ciclo para criar o novo Pramanta e tal, mas um deles, né, e ele perguntou assim, e trabalhou como? Fisicamente, ele era adido cultural de determinado, na embaixada de determinado país. Eu gosto que ele comece a falar, ele vê que ele não pode falar, ele muda. Não, ele era adido cultural da embaixada de determinado país no Brasil, daí tinha um outro que daí também, tinha um outro que era embaixador de determinado país, né, e veio para o Brasil, e ele pergunta assim, tá, mas daí, como é que um adepto da linha do Pramanta, né, ele vai ser embaixador de um país, aqui ou em qualquer lugar? Muito simples. Quando nasce o bebê naquela família, ele é trocado, esse bebê vai ser protegido ou educado em fraternidade qualquer, e o outro bebê, que é o adepto, toma o lugar dele, e ele já vem já com os valores de um adepto, e aí vai e faz o que tem que fazer em determinado momento, troca-se e a coisa continua normalmente, dentro do processo do turcoísmo, ou de aspectos, subaspectos, e essas coisas assim. É, me diz uma coisa, tá, hoje tá bom, eu tô gostando aqui. Tá, tá, tá tranquilo, não, 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 sim, é que você tá falando algumas coisinhas aqui que você só falava em off aqui, né, então hoje já, essa questão da troca, que é muito interessante, que pode parecer, pode parecer bem fantasioso para muitos, não é, né, que, é que nem acontece nas maternidades mesmo aqui, que é na parte ilegal, né, mas ali, eles fazem, vem uma criança que tem que ser, que faz parte desse processo aí, e que vai servir para a evolução da humanidade, ou tem uma função específica na humanidade, essa criança, ela, ao nascer, aqui em cima, né, ao nascer aqui em cima, ela é trocada por uma criança, igualzinha, lá de baixo. Troca por um bebê. Isso, um sobe, outro desce. Isso é difícil admitir, pô, mas lá de baixo, então não adianta lá de baixo, então tem uma fraternidade oculta, a favor da lei, que é lá no Yucatán, vamos supor que tivesse, lá na Pirâmide do Sol, tem uma fraternidade lá, qualquer, né, aí então eles sabem que tem uma criatura, que vai ter uma posição, que pode trabalhar a favor da lei, em determinado momento, então o bebê que é criado lá, preparado para isso, aí vem e é trocado. Tem perda para o pai e para a mãe? Nenhuma. E quer saber o mais incrível? Quando, por exemplo, vamos supor, o grego, então o grego, o grego mesmo, quando nasceu, foi trocado, né, então o filho do teu pai e tua mãe, está hoje lá na Líbia, numa fraternidade lá. Você leu o meu livro, você não leu o meu livro não, né, que aconteceram as coisas meio recém-nascidas, assim, a mulher que apareceu lá, está vendo? E duas vezes ali, agora não sei se eu sou daqui, ou se sou lá de baixo, mas está bom. Todos nós somos do meio, todos nós somos do meio, aí estamos, aí o grego foi trocado, o grego mesmo, o filho do pai e da mãe dele, né, e está em determinada fraternidade, e esse que está, essa criatura que nos fala aqui, ele foi preparado para vir fazer hoje o que ele faz, por exemplo, aí chega em determinado momento, daí falam para o grego mesmo, né, aquele que, o nascimento do pai e da tua mãe, não, que está lá na fraternidade qualquer, né, não precisa estar lá embaixo, fala assim, ó, o grego lá já fez a parte dele, quer trocar, quer voltar, né, aí sabe o que eles falam? 100% das vezes, os que nasceram e foram trocados, não. 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 Com certeza. Eu acredito. Continuam estudando em lugares privilegiados, andando por lugares que a humanidade não imagina, e experienciam o que é a felicidade real. Agora. E sabe assim, só vamos. Tá, pode ir. Então, o dia que a humanidade se der conta, né, do que realmente acontece hoje, o que é a realidade, que é tão escondida da humanidade, sabe o que a humanidade vai falar? Puxa. Puxa, né? Puxa. Se eu soubesse, porque a realidade, a gente já falou aqui outra vez, a realidade, essa questão da divindade, das ordens secretas, grande fraternidade branca, as linhas do Pramanta, o I, de Vi, nada, nada, tal. A verdadeira história humana, ela é muito mais fantástica do que qualquer livro, qualquer ficção que já se tenha tentado escrever a respeito. Eu acredito. E mais linda, né, porque se experiencia ali, pelo que eu tenho estudado. A felicidade plena, né, e constante, se experiencia a neutralidade, se experiencia o que é o amor verdadeiro cósmico, então, despido dessas, das vestes e das dores dos amores humanos, tudo isso é outra história. Mas eu acho que você tem toda a razão, porque eu tenho, desde que a gente se conheceu, desde que a gente começou esse trabalho aqui, eu tenho buscado outras fontes, claro, eu vou procurar o que a gente fala aqui, acabou o programa, eu vou para casa e, ó, vou lá pesquisar, não é o que nós estamos... E vou atrás. E eu descobri muitas coisas. Fui lá na pista de Sofia, e fui indo, e fui indo, e olha, e é muito, é totalmente diferente de tudo aquilo que eu aprendi em toda a minha vida. Então, isso é bacana. A coisa que eu sabia, eu tive uma versão, isso é muito bom, que é o que vocês têm, nós todos temos. Nós estamos passando aqui uma outra versão hoje, que é muito importante, e essa balança dessas duas coisas, essa palavrinha mágica que a gente chama de discernimento, de ressonância, aquilo que reverbera no nosso coração, no nosso ser, puxa, o Jorge tem razão nisso aí que ele falou. Deixa eu pensar mais a respeito disso. Deixa eu pesquisar um pouquinho o que o Jorge falou. Ou nem que não fale que tenha razão, e fale assim, nossa, que coisa curiosa, ou interessante. Que ponto de vista diferente nos interessa. Aí já seria suficiente. Então, isso é muito importante. Jorge, a grande fraternidade branca, ela tem espaço físico, ela está, ela tem sedes, ela tem templos, ela tem egrégoras, como é que é? Como é que é isso aqui? Ela existe, nós estamos aqui falando que ela existe. São seres físicos. São seres físicos que constituem essa grande fraternidade. Mas não está assim, você diz assim, não, ela está ali na rua X com Y, está lá naquele país, está lá, não. A grande fraternidade branca, ela então se projeta nas linhas do Pramanta, né, e as linhas do Pramanta, as sete linhas, se projetam na superfície em sete locais. Opa, então tem. Então, tá, vamos, acho que eu tinha lido e expressei mal o negócio aqui. É, não tem. Esses sete locais. Existe. Isso que eu queria saber, exatamente. Como é que é isso? São postos que existem no mundo, às vezes um, e em determinados países tem dois, que é então cada um desses chamados postos representativos, está ligado a uma das linhas do Pramanta e tem uma ordem que é responsável. Brasil nós temos? Brasil nós temos. Seria o Roncador ou não? Ou não? Um deles seria. Um deles sim. É. Temos dois? Temos dois. Dois. Ararat e Morebe. Roncador e Mantiqueira. Mantiqueira não seria São Lourenço? Ou seria? Na região da Mantiqueira. Região da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Tá. Então tá bom. Temos no Peru um, temos no México outro, temos em Portugal, na Serra de Sintra. A Sintra, né? É. A Sintra, incrível. A Sintra tá ligada aos mistérios da ordem de Yavis, de Maris, ligada ao governo oculto do mundo, ligada ao descobrimento do Brasil, ligada à história verdadeira do Brasil. Acho que pouca gente conhece, mas Sintra, pra quem lê e quem vê, tem uma atividade fabulosa naquela região, né? É uma das regiões, vamos dizer, entre todos esses sete pontos que você tá falando. É um lugar, não, é um lugar gina, todos eles são iguais. São iguais? Eles se reportam um oitavo. Tá. Todos eles, é o mesmo nível. Se você pegar, por exemplo, assim, o que acontece às seis horas da tarde, na Pirâmide do Sol, no Yucatán, no México, na região dos Maias, né? Ele ir em intensidade e ir em trabalho é exatamente igual o que tá acontecendo em Sintra, o que tá acontecendo em Machu Picchu, o que tá acontecendo em Sintra. Eu estive três vezes em Machu Picchu, e realmente ali, não é a questão, não é... Machu Picchu em si não é pra mim, a coisa está em Huayna Picchu, que é aquele monte que tá na frente de Machu Picchu. A Machu Picchu é aquela cidadela, né? E na frente da cidadela, pra quem vê todas as fotografias de Machu Picchu, você vê a cidadela, e na frente você vê Huayna Picchu, que significa pequena montanha. Machu Picchu, a grande montanha, não é nem aquela parte que vocês estão vendo ali, aquela cidadela. A grande montanha tá lá pra trás, lá pra cima, pelo caminho Inca, é fabuloso. Então, aquela Huayna Picchu, que tem o templo do sol e o templo da lua, meu Deus do céu, você chega ali, você já percebe... A cidade oculta mesmo dos Incas, ela tá por ser descoberta ainda, não é, Machu Picchu? Exatamente. Assim como no Brasil, vai ser descoberto na Amazônia, eu acho que breve, né? Tomara, e que saibam explorar bem, né? Que é sabido. E que saibam... É bom, vão deixar, vão deixar, não vão deixar. Uma série de coisas começam a acontecer com relação a isso, de desvelar pra humanidade como um todo, porque assim, aí a descoberta é tão fantástica e tão grande, que não pode ser oculta, não dá pra pegar e esconder do povo como um todo. Então, isso vai começar a acontecer com certa frequência. Você lembra aqui que num programa, no fim, num programa que nós fizemos aqui, eu te mostrei uma profecia. E você se mostrou surpreso, né? Que eu tinha trazido aquela profecia. Sim, foi. Aquela profecia foi, foi... Eu quero acreditar que ela tenha sido, né? Ditada, como é que era o nome? Aqudorge, como é que é? É isso? Aqudorge. Nossa, até lembrei, né? Aqudorge chegou e disse... Aqudorge, Aqudorge, São Pares, né? Um é guerreiro, outro é sacerdote, né? Sim, e ele profetizou que no final, numa certa época, os seres de baixo subiriam, né? Os agartinos iriam pra cá, pra cima, e ia ser um pega pra capar aqui em cima. Um negócio tipo apocalipse da Bíblia, a coisa religiosa. É, pelo menos, ipsis literis. Ou traduziram a profecia do Aqudorge de uma forma errônea. Eu quero aproveitar e perguntar pra você, o que ele quis dizer? Porque é muito forte aquilo lá. Sim. Então você vê se é uma fraternidade de amor, e tudo isso aqui que nós falamos, de todas essas coisas bonitas que nós estamos falando aqui, de seres, de hierarquias superiores. Quer dizer, fazer essa transformação através da dor, que é um negócio desnecessário, na minha opinião, a gente pode sempre tentar transformar através da dor. E muito me admira que essa transformação seja feita do jeito que está vaticinado ali. Então, por favor, A gente consideraria errado, como é que a lei vai agir assim, se está errada? Só que, só um exemplo... Mas ali fala coisas terríveis, ali nessa profecia. Vocês já devem ter lido. Muita coisa é mantida oculta, porque se for interpretada da maneira como está escrito, ele... Ah, mas então... Lá está claro que não sei o quê. Sim, sim. Mas porque, por exemplo, assim, é grego. Então, quando foi pra gerar a raça brasileira, a raça do futuro, que é a base da raça dourada, da raça alada, então tinha que ter aqui o resultado de toda a evolução humana. O Atlântico já estava aqui, que era o índio vermelho, né? Aí o branco veio com o descobrimento, né? E veio, então, já orientado pela ordem de Marisa, a vice-templares e essa coisa toda. Então, também era o que de melhor tinha. E aí faltava a terceira vergonha, o terceiro ramo humano, pra daí disso, então, fazer um caldeamento e surgir a raça do futuro, que aí seriam os negros, os lemurianos. O que que aconteceu? A tônica, os melhores dos negros que estavam na África, príncipes, guerreiros, mulheres lindíssimas, foram tirados e trazidos pra cá à força. A gente pensa assim, do aspecto humano, isso é errado? Do ponto de vista humano, é errado. Do ponto de vista da lei, é necessário. Porque se fosse um convite da lei, de uma fraternidade, assim, quem daqui quer deixar de ser rei, guerreiro, princesa, pra ir pro Brasil fazer um caldeamento, porque precisamos gerar uma raça que no futuro é a própria raça alada. Ninguém vai querer, né? Queima o que é feiticeiro. Então, a lei, ela se move. Ela se move, sabe? Aí, é errado? Do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista de lei, é certo? Não sei, a lei não é certa nem é errada. A lei é a lei. Tá? E com relação ao que você perguntou, com relação a Kadir e a Kadir, e eu fiquei surpreso porque Kadir e a Kadir são os resgatadores do ciclo, então, não sei de onde você desencavou aquele negócio ali. Eu tenho minhas fontes também. Sem dúvida, e as respeito. Mas procede. Sim. Só que, assim, também tem as profecias de Ossendorv, que é a chamada profecia do rei do mundo. Isso. Tem várias profecias que dizem. Mas nenhuma é bonitinha, por isso que eu estou te falando. Claro que não. Ao nosso ponto de vista de... Claro que não, porque nós estamos em um final de ciclo, né? E isso implica em um nivelamento, um ajuste, né? Onde não pode ficar ninguém fora do novo ciclo. Não é assim. É que a gente tem que entender que o novo ciclo não é diferente do antigo. E por isso ele é novo. Não, ele é novo. Novo no próprio conceito de novo. Sabe? Então, haverão mudanças, mas não nesse sentido. E só aconteceria isso, né? Caso todas as ordens envolvidas nesse processo de criação tivessem falhado. Hum, tá. Entende? Aí sim. Aí a mudança seria pela força. Assim como quando acontece o final de ciclo, a natureza vai e faz uns pequenos ajustes, né? Em países onde haja acúmulo de matéria tamásica. Vive pela espada, camarada. Morre pela espada. Entende? Isso, isso... Entende? Então, não necessariamente tem que ser daquela forma. Não, não vai ser. Só é daquela forma se todo o projeto falhou. Exato, exato. Certo? E outra coisa também que é muito interessante, Greg, assim, é que essas profecias foram escritas há 50, 60, 70, 80, 100 anos atrás. Claro, mas foram escritas por quem? Pô, nós estamos falando de seres graduados, né? Já vou te dizer. Não, mas já vou te dizer. O graduado é bom porque sempre tem um galão maior, né? Sim, claro. É verdade. Aí, então, a criatura de galão maior, né? Então, todos eles, então, tinham contato com o Tibete, não sei o que e tal, escreveram profecias sobre o futuro. O próprio Nostradamus que ia lá e fazia aquelas brincadeiras lá, aquela varinha, aquele líquido, e ele fazia o futuro se desenrolar. Que sabe o que a gente fala? Durante o desenrolar dos acontecimentos, porque o futuro está enrolado sobre si mesmo, né? Isso, você já falou disso. Então, ele fazia desenrolar e antevia e escrevia, e sempre tudo isso, e sempre tudo isso, e tal. Só que é o seguinte, o futuro se assenta enrolado sobre si mesmo. Se um degrau do futuro muda, tem impacto em todo o resto. Em determinado momento, imprevisto cosmicamente, não projetado cosmicamente, do século passado, a gente está em 2008, né? Então, do século passado, aconteceu o que se chama de aprestamento. Foi feito um saque contra o futuro, não contra o futuro humano, grego. Porque fazer um saque contra o futuro humano, os desenhos da divindade continuam sendo os mesmos. Foi feito um saque contra o futuro da própria divindade, inclusive. Então, tudo que estava escrito, tudo que já foi escrito, tanto por humano, quanto por seres agartinos, ou adeptos, ou o que seja, tudo foi reescrito a partir de determinado momento. No momento em que se faz esse saque contra o futuro, e se mistura o passado humano com o presente humano, com o futuro humano, com o passado divino, com o presente divino, com o futuro divino, se pega o ciclo atual, se mistura com o ciclo futuro, se pega o universo atual, e se mistura com o universo que deveria ser formado só daqui a alguns números com vários zeros, não é? No momento em que eu faço isso, o hoje, o hoje, o rock dia, o hoje, o este dia, ele passa a ser surpresa todos os dias, não só para o humano, mas para o próprio divino. Então, nada do que foi previsto, nada do que foi profetizado, ele tem que acontecer porque foi vaticinado, não existe mais isso. Muito bom, fico sossegado você ter falado um negócio desse, e bem explicado. E isso eu te digo com certeza, né? Te digo com certeza. E quando houve essa ruptura no século passado? Ah, então, muito bem. Agora, hoje estamos fazendo as perguntas, o Silvio está perguntando quando que houve essa ruptura no século passado, né? É, pois é. Bem colocado, hein? Está vendo? Tem mais um Eustáquio atrás da câmera ali. É, foi em 1900, por volta de 1900. Então, aconteceu uma coisa imprevista, e é engraçado porque aí, é exatamente no período em que estava sendo preparado o nascimento desses dois que você citou da outra vez, Kadir e Akkadir. Sim. Então, uma série de preparação para alguns seres que mudariam o destino humano. Aí, o planetário da onda e a contraparte, eles resolvem por determinado acontecimento fazer e dar início ao que seria o saque contra o futuro. E aí, então, dali, acontecem coisas de 1900, 1899, 1900, aí 1924, aí 1935, 1949, 56. Em vez de a gente falar assim, uma coisa em 1956, 49, 42, esse tipo de coisa assim, parece que é bastante, são 50 anos. Mas, cosmicamente, não é nada. A gente acabou de falar aqui que a grande fraternidade branca iniciou com os 49 déficits independentes e respectiva os contrapartes há 18 milhões de anos. 18 milhões de anos, não é 18 anos nem 18 mil, não. É, e se você for ver, o nosso grande embalo, vamos dizer, a nossa grande evolução, impulso, é exatamente a partir do século, final do século XVIII, né? E eu te digo, um mês, né? É, pode dizer. É a partir do mês de julho de 1900, aí dali para frente a humanidade deu um salto. Porque parte desse saque contra o futuro começa a agir a partir de julho de 1900, de 1º a 8º de julho. Então, você está vendo que nós estamos aqui evoluindo, as coisas estão mudando, todas as grandes descobertas, as grandes evoluções da ciência. Mudou muito, e a gente não percebe só por quê, porque nós não estamos ainda preparados para ver o invisível. E veja que o visível é só aquilo onde reflete a luz e eu traduzo, moldo uma imagem, né? Com um tátua chamado Tejas, que é o fogo. Aí eu busco igual e analiso, assim, câmera, sílvio, blusa vermelha, cenário, grego. Isso é o visível. E o que eu não vejo? Ah, mas o que você não vê, acho que é muito bom, porque se o visível ainda está difícil, né? Para muita gente ainda. É. Nós vemos, mas não observamos, né? Exato. Então, isso que eu estou dizendo, assim, que o futuro já acontecido, mas temporariamente não visível para todos... Ah, entendido. Entende? Perfeito. O futuro hoje, ele já existe e ele é tão real e palpável quanto isso que a gente está fazendo aqui agora. Não, com certeza. Só que nós não nos acostumamos ainda a conviver com isso. Nós estamos com os olhos voltados para o passado. E é isso que a gente tem visto agora. Muito bom. Temos dois, três minutinhos. Eu gostaria de aproveitar esses... Nós estamos falando de grande fraternidade branca, de fraternidade, que é o que a humanidade precisa. Fraternidade, né? Nós estamos precisando, porque a partir do momento que nós somos fraternos, nós começamos a olhar as pessoas de outra forma, começamos a agir de outra forma, criamos um clima diferente. E é isso. Grande fraternidade branca, como é que a gente pode vivenciar esta... Como é que a gente pode estar sintonizado com essa grande fraternidade branca? E o que está previsto, vamos dizer, para nós todos, a humanidade, para esse novo ano, independente de que ano seja, que nós estamos iniciando? Então, assim, como que nós conseguiríamos hoje vibrar no dia a dia ou viver no dia a dia, da mesma forma como vive um adepto independente, que faz parte da grande fraternidade branca, ou um iniciado, ou um adepto qualquer, ou um mestre, ou um dessas linhas do Pramanta que a gente citou aqui agora? É muito simples. Toda operação, toda a mecânica mental, todo o dia a dia, de qualquer ser ligado à obra, à lei, à divindade, ela se baseia em duas coisas. Primeiro, neutralidade. Segundo, amor. Não é o amor paixão, o amor humano, o amor finito, o amor temporal, o amor que é demandado com as dores. É o amor cósmico, é o amor fraterno. É a expressão do que seria a mãe divina em ação para construir o próprio plano manifestado. Amar incondicionalmente e não humanamente. E a neutralidade é o seguinte, é você não julgar nem bem, nem mal, nem certo, nem errado, nem em cima, nem embaixo. Neutro. Na neutralidade e no amor universal, nesse caminho, que é o caminho do meio, aí é onde transita toda a divindade, transita todas as hierarquias que transitam, todos os hierarquias que trabalham pela humanidade e aonde nós, por dever, por direito e por missão, temos que transitar também. Nenhum ser humano nasceu para fracassar. Nenhum ser humano nasceu para sofrer. Nenhum ser humano nasceu para desejar. Ser humano nasceu para ser feliz, na verdadeira excepção da felicidade, ser pleno, saudável, consciente e assumir sua posição de divindade. Por quê? Porque as próprias hierarquias não manifestadas, que já aconteceram e aqui estão por vir, dependem do nosso sucesso agora como seres humanos, como hierarquia agível que nós somos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Neutralidade e amor ou fraternidade. Isso aí. É isso. Beleza. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. É uma satisfação. Toda a nossa, começando mais uma etapa dentro do nosso aprendizado. Mais um risco. Fico feliz por termos começado juntos e desejo aos nossos telespectadores, como o Jorge disse no começo, um feliz sempre e que a gente tenha um ano maravilhoso. É isso aí, né, Jorge? Um grande fraterno abraço. Sejam felizes.